Eu costumo dizer, trabalhando para o Museu da Pelada, que futebol é muito mais do que só um jogo de bola. Futebol ele é inclusão social, democratização, cultura, arte, alegria, sonho e vida. Eu estou aqui realizando um sonho meu de conversar com uma pessoa que foi muito importante por todos esses aspectos, que enquanto esteve em campo me representou em todas essas partes, que quanto cidadão segue cuidando de tudo isso, e que é muito bom de poder ver e de poder conversar. Eu estou do lado de um cara que foi muito mais do que só o maior lateral esquerdo da história do Corinthians. Eu estou do lado de um cara que me ensinou que futebol também é possível pensar. Estou aqui do lado, senhores, tenha a honra e o prazer de estar com o Vladimir. Vladimir, muito obrigado de coração e como eu já tinha te dito, obrigado por tudo. O Museu da Pelada te agradece, valeu e fica à vontade para mandar um beijão aí para nós. Maravilha. Ao pessoal do Museu da Pelada, meu abraço, minha congratulação por esse momento de estar revendo um pouco a vida da gente. Sabe como é que é? A gente chega a uma certa idade e a gente vai esquecendo tudo. E aí me fez relembrar momentos históricos da minha vida e da vida que me norteou o tempo todo. Amigo, então, liga aí um samba do Zequete, bota um fraque, porque a conversa com o Vladimir é de gala. Podem me prender, podem me bater.